A maioria das visões sobre a internet é positiva. As pessoas acham que a internet é benéfica para a educação e até mesmo para o desenvolvimento do país. No entanto, essa não é uma visão unânime. Tem muitos pensadores hoje no mundo inteiro que são contra a internet, que pensam que a internet muitas vezes pode prejudicar as nossas vidas, pode mexer com o jeito como o nosso cérebro funciona e até mesmo pode tornar as pessoas narcisistas e superficiais. O PC Siqueira, que todo mundo que assiste a MTV conhece, surgiu como um videolog. O que é bacana é que o PC é um cara que dialoga muito bem com essa cultura digital, tanto da rede como também dos games. Então é interessante ver o que o PC tem a dizer sobre essas visões negativas que a gente tem hoje sobre a internet. Eu passo quase todas as horas que eu estou acordado na internet. Se eu não estou aqui na frente do computador trabalhando ou fazendo qualquer coisa, jogando, etc. Eu estou no meu celular usando a internet. Até na hora que eu vou dormir, eu uso um aplicativo que monitora meu sono. Se você tem vontade de descobrir e saber das coisas, a internet é o melhor lugar possível. E se você não tem interesse por nada, a internet vai deixar você mais boa, porque você só vai ter acesso a informação que chega fácil a você. Chega muito fácil. Geralmente não é coisa muito decente, é uma coisa meio rara. Na internet você tem acesso a tudo. Por um lado, como você tem acesso a tudo, você pode ter acesso a uma cultura um pouco mais elevada, alguma coisa que você vai curtir e vai agregar para o seu nível cultural. Por outro lado, você vai também ter acesso a muita precaria e é o que as pessoas vão partilhar muito mais. É fácil você se deixar levar para fazer coisas que não levam a nada, ou fazem mal para os outros. Hoje em dia, a gente está ficando cada vez mais dependente da tecnologia para saber das coisas. Por exemplo, grande parte desses autores critica muito a Wikipedia. Eles dizem que a Wikipedia não é uma fonte de informação confiável e de que, inclusive, os próprios administradores da Wikipedia muitas vezes não sabem sobre os assuntos que eles estão administrando. Eu acho que a Wikipedia tem muita potência. Eu não sou particularmente seduído pela ideia de uma democrática. O que eu quero de uma encyclopedia é ser relíável. Eu escrevi um livro em 2007 chamado Culto do Amateur, que argumentou que nós temos um culto do amador, um culto do blogger, um culto do comentário, e, em este mundo, a notícia e a informação são incêndemente irreliável e partizante. E nós perdemos o papel do objetivo profissional, a notícia de notícia, e até a notícia de notícia do mundo. A notícia do Amateur, a notícia do Amateur, a notícia do Amateur. allowing Google to tap into it, we have to also be aware of the broader economic trends and commercial trends that we're a part of. It's always believed that it's good to disintermediate, that if you do away with the layers between the audience and the creator of the information, that's a good thing. I disagree, I think it's a bad thing. I think that we need curation, we need intermediaries, Os editores, os publicadores, os fact-chequers, os gramareiros, são todos os que criam valor para a mídia. Eu acho que usar a internet muito muito pode tornar pessoas lazer. Pode fazer as pessoas mais inteligentes e capazes de lidar com situações reales. Você tem a informação surface e você não diga muito mais profundo porque é tão fácil de encontrar. Quando foi a última vez que usou a Encyclopedia? Por que eu aprendi algo quando eu tenho a Encyclopedia? Talvez antes, os humanos usavam acessar informações nas suas próprias mentiras ou tinham que retornar informações assim, nos céus céus. A internet é como um sistema nervoso para a humanidade como um todo, onde toda essa informação pode ser instalada no cérebro da internet. Se você resolve tudo pela internet, quando você tem que resolver uma coisa que é na esquina da sua casa, você vai ter preguiça, porque você vai falar, nossa, eu estava resolvendo tudo aqui no computador. Por que eu tenho que ir até lá? A internet, sem dúvidas, trouxe coisas incríveis. Eu acho que ninguém nega as possibilidades e os avanços que a rede traz. Eu acho que a rede tem uma capacidade muito grande também de nos deixar com uma sensação de ansiedade com relação à informação. Eu acho que é importante negociar a possibilidade da gente criar espaços em que o nosso caráter humano possa ser protegido também, que pelo menos a gente tenha uma opção contra essa avalanche total de informações. A internet é ainda, para um nível maravilhoso, por um nível maravilhoso de pessoas que são flexíveis no seu pensamento. Então, se for que seja por pessoas que realmente pensam, e se for que não seja corrompido completamente, é para um nível maravilhoso, mas não é totalmente. Eu acho que é possível que realmente tenha um impacto nisso, simplesmente por falar sobre ideias, que é por isso que eu acho que é tão worth fazer isso. Só porque eu sou cauteloso pessimista não me faz contra o progressão. Eu acredito que precisamos trabalhar com o progressão para fazer isso melhor, em vez de pensar que a tecnologia vai funcionar em uma forma que vai beneficiar a todos. Não foi na revolução industrial, e não foi na revolução digital. Tchau, tchau. Tchau.